Esse salpicão de frango cremoso é perfeito para sua ceia de Natal. Em uma panela, adicione um pouco de azeite, uma cebola picada e deixe dourar. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em seguida, acrescente um pimentão verde picado e deixe murchar. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Acrescente 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado, cominho e curry a gosto, colorau e sal a gosto. Misture tudo muito bem! De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Transfira o frango para um refratário e adicione duas cenouras raladas, 50 gramas de uva passa e misture. Essa receita não pode faltar na minha ceia de Natal! E aí na sua casa, o que não pode faltar? Em seguida, acrescente 150 gramas de presunto picado, 200 gramas de maionese, 100 gramas de milho e misture novamente. Por fim, adicione 200 gramas de creme de leite, salsinha e cebolinha a gosto, 10 azeitonas picadas e agregue. Transfira para um refratário e espalhe bem. Já conhece o nosso site? Se ainda não, acesse agora e descubra as receitas incríveis dos seguidores. E também, envie suas receitas. Eu tenho certeza que todos irão amar! Acesse já! O link está aqui nos comentários ou na descrição dos vídeos. Finalize com batata palha a gosto e leve para a geladeira por 2 horas. Eu quero mandar um grande abraço para a Elisângela Viana de Rondônia e para a Beatriz de Souza de Gravataí Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita! Você vai surpreender toda a sua família nesse Natal com essa receita de salpicão, que fica incrivelmente deliciosa! Espero que tenha gostado, um beijo e até a próxima receita!